Olá, boa noite. Confira as notícias desta sexta, 23 de outubro. Campos mantém fase verde por mais uma semana, sem alterações nos protocolos já existentes, como ações de combate ao novo coronavírus. Após buscas, bombeiros encontram o corpo de MC Caleb, que se afogou no rio Ururaí nesta quinta-feira. Eleições 2020. Lesley Beethoven do PSDB participa da rodada de entrevistas da Folha FM com os candidatos à Prefeitura. E mais, Bispo Dom Fernando Rifan celebra neste domingo seu aniversário de 70 anos. Tudo isso e muito mais, agora, no Folha 1. Música Em edição suplementar do Diário Oficial, foi publicado nesta quinta-feira o decreto municipal que mantém campos no nível 2, fase verde, dentro do plano de retomada de atividades econômicas e sociais. O decreto irá vigorar até o dia 1º de novembro. Continua mantida a orientação de que a população permaneça com todos os cuidados na prevenção contra a Covid-19. Então, agora vamos aos números atualizados da pandemia. A Prefeitura confirmou ontem 100 novos casos de Covid e 3 óbitos. Segundo o Boletim Epidemiológico, 7.965 pessoas já foram infectadas desde o início da pandemia. No município, são 418 óbitos confirmados. E o Departamento de Vigilância e Saúde investiga 20.818 casos de síndrome gripal e 89 de síndrome respiratória aguda grave. Ao todo, 6.492 pacientes já se recuperaram do vírus. E as cidades do Norte e Noroeste continuam confirmando novos óbitos e também casos positivos de Covid. Com as atualizações dos dados, atualmente, as regiões somam 1.027 mortes. Nos 22 municípios, 33.142 casos de Covid já foram registrados, enquanto o número de pacientes recuperados chegou a 30.238. Os números do final de semana, assim que divulgados, serão reproduzidos no portal folha1.com.br. Vamos agora ao noticiário policial. O restaurante japonês Sushi Beer, localizado no centro de Campos, foi assaltado na madrugada desta sexta-feira. De acordo com a Polícia Militar, um homem de 30 anos invadiu o estabelecimento e rendeu o cozinheiro assim que percebeu a presença dos policiais. Após negociações com a PM, o suspeito se rendeu e foi detido. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com seis munições intactas. A PM também recuperou cinco celulares e duas carteiras. O caso foi registrado na 134DP. Agora uma notícia triste. Os corpos dos jovens Caleb Oliveira e de um amigo foram encontrados pelo corpo de bombeiros na manhã desta sexta-feira. Os meninos sumiram no Rio Ururaí nesta quinta, quando acabaram se afogando. MC Caleb ficou nacionalmente conhecido após o meme Bigodinho Fininho Cabelinho na Régua. O jovem chegou a participar de um clipe do cantor MC Bin Laden, com quase 10 milhões de visualizações no YouTube, em 2018. Hoje, Bin Laden lamentou a morte do amigo em seu perfil no Instagram. Dom Fernando Rifan, Bispo da Administração Apostólica São João Maria Vianney, comemora neste domingo seu aniversário de 70 anos. Querido por todos, seguramente Dom Fernando receberá muitas felicitações nesta data tão importante. Com uma vida dedicada ao ofício de servir à Igreja, Dom Fernando tornou-se bispo há exatos 18 anos, tendo sua ordenação episcopal concedida por São João Paulo II. Neste momento tão especial, nós do Folha 1 e de todos os veículos do Grupo Folha de Comunicação desejamos êxito cada vez maior na bonita caminhada de fé de Dom Fernando Rifan, que chega a sete décadas de vida. Bom, chegou a hora de falarmos das eleições 2020. A Folha FM recebeu, na manhã de hoje, mais um candidato a prefeito de Campos em sua série de entrevistas. Leslie Beethoven, do PSDB, conversou com Cláudio Nogueira, Aloysio Abreu Barbosa e Arnaldo Neto, expondo suas propostas. O candidato afirmou não ser possível retornar com os programas sociais, como o cheque cidadão e a passagem social, possivelmente durante os quatro anos do mandato, caso ele seja eleito devido à crise financeira enfrentada pelo município. Na pauta relacionada à saúde, Beethoven traçou como ideal a realização de um acordo de parcelamento de dívidas da Prefeitura com os hospitais contratualizados, mediado pela Justiça. Na educação, Beethoven tratou como necessária a continuidade da implementação do ensino em tempo integral, iniciada pela gestão atual, mas afirmou não ser possível fazê-lo a curto prazo. A entrevista completa, você já sabe, está disponível no portal Folha 1. E na próxima segunda-feira, a partir das 7h15 da manhã, o próximo candidato a prefeito de Campos a ser entrevistado no programa Folha no Ar será Jonathan Paz, do PMB. E eu aproveito para lembrar que a edição de sábado da Folha estará amanhã, bem cedinho nas bancas. Dando sequência à série de entrevistas com os prefeitáveis, o maior jornal da região abrirá espaço para o candidato Tadilto Contigo, do Republicanos. Então, amanhã, não deixe de adquirir o seu exemplar, acompanhando a série de entrevistas com os prefeitáveis, os números da pandemia e as notícias que marcaram a semana, além, é claro, das perspectivas para a semana que está chegando. Bom, assim, encerramos a nossa cobertura da semana, do nosso noticiário, do nosso encontro diário aqui na Plena TV, mas você já sabe, na segunda-feira estamos de volta às 19h, com reprise às 21h40 e também à meia-noite. Para você, um bom final de semana, um bom descanso com a sua família, seguindo todas as normas de precaução. Se for sair de casa, use a máscara o tempo todo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente segue revendo entrevistas que fizeram muito sucesso aqui em nosso espaço. Até já! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma